Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Virgem das Dores, Senhora do Rosário de Fátima, roga por nós, para que sejamos incansáveis a trabalhar pela justiça e pela paz. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe de Deus, que a graça será convosco, bendita-se por nós e nos mesmos, bendita-se por nós e nos mesmos, bendita-se por nós e nos mesmos. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe de Deus, que a graça será convosco, bendita-se por nós e nos mesmos, 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 bendita-se por nós e nos mesmos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Mãe de Deus, que a graça será convosco, bendita-se por nós e nos mesmos, 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 bendita-se por nós e agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória. Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós, que recorremos a vós. Oh, Deus, Jesus, para baixo e perdoeis-nos do corpo e perdoeis-me. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Virgem serva do Rei, Senhor do Rosário de Fátima, roga por nós, para que deixemos resplandecer no nosso rosto os traços do Reino dos Céus. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para que deixemos resplandecer no nosso rosto, agora e agora na nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para que deixemos resplandecer no nosso rosto, agora e agora na nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para que deixemos resplandecer no nosso rosto, agora e agora na nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para que deixemos resplandecer no nosso rosto, agora e agora na nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno No quarto mistério, contemplamos Jesus com a cruz às costas A caminho do Calvário Virgem do caminho, Senhora do Rosário de Fátima Rogo por nós, para que acolhendo a presença de Cristo Sejamos convertidos ao seu caminho de amor Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Deus, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério, contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Virgem da Misericórdia, Senhora do Rosário de Fátima, roga por nós, para que, contemplando o sacrifício definitivo do Filho, sejamos transformados pelo seu lom até ao extremo e vivamos em oferta total da nossa vida para bem dos demais. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, para que, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, para que, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, para que, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, para que, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, para que, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, para que, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, para que, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, para que, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Pai, no princípio, agora e sempre, amém. Ó Maria, concebida sem pecado. O Pai, por nós, para que, agora e na hora da nossa morte, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nestas três Avemarias finais, vamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, por todas as pessoas que estão em sofrimento. E vamos também pedir por todas as outras pessoas, sobretudo os mais jovens, que andam à procura de Deus e, sobretudo, aqueles que, andando à procura de Deus, ainda não perceberam que é dEle que andam à procura e procuram-no em sítios errados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Nossa Senhora, Rainha da Humanidade, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sur, a esperança nossa. Salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, desmendo e chorando, neste val de lágrimas. Eia, pois, a devoada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia. A viver sempre seguros, sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Mãe Maria Santíssima. Mãe Maria Santíssima. Amém. Mãe Maria Santíssima. Amém. Amém. Um.